A vida é para quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar E o que não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa O bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só E seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só E seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Faz um novo dia, sempre vai variar E quando menos esperar Variou Variou Mantenha a fé na crença se a ciência não curar E o que não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa O bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só E seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só E seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Óbvio a dor numa noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar Quando menos esperar Variou Parabéns Parabéns